Deus Onipotente Estou notando que a cada passo Aumenta o fracasso para todos nós A crise aumentando a cada momento Que já vem dos tempos dos nossos avós O mundo moderno que todos diziam Ninguém mais confia em seu próprio irmão Se alguém descobre ciências divinas Morre e não ensina a mesma lição O homem de hoje vive com o anseio Procurando um meio para evoluir Por alto que esteja e nunca fica farto Cada vez mais alto o homem quer subir Em cada programa que a gente assiste Vê que não existe consideração Pai tira do filho Filho engana o pai Do jeito que vai irmão contra irmão É assim que vejo O povo hoje em dia A demagogia já se espalhou Todo mundo corre atrás do dinheiro Quem chega primeiro é o vencedor Grande cientista do nosso planeta Nenê de proveita mostraram ao mundo Outros conseguiram conquista na lua Assim continuam os estudos profundos Eu faço um pedido em verso rimado Vale em alto grado pra todos ouvir Que a inteligência do homem só chega Até certo ponto que Deus permitir